Oi pessoal! Oi gente! Oi galera! Hoje nós estamos aqui para comemorar uma coisa muito especial! O que é, Massudinha? O mês vai estar na Isadora! Isso aí! Hoje ela está fazendo um mês, pessoal, então nós vamos fazer uma mini festa! E acho que vai ficar bem bonita e bem gostosa essa festa, hein? Ai, acho que sim! A gente vai mostrar tudo para vocês! Vamos então, pessoal! Vamos lá! E olha a mesversariante aqui, gente! Está no soninho, como sempre, né? Ela acabou de beber o olhinho agora, mas acho que voltou a dormir. E olha a roupinha dela, pessoal! Acho que quem segue a gente já viu, né? Porque esse mês ela ficou fantasiada de Branca de Neve! Branca de Neve, mas aqui ela está mais para a bela adormecida, né? Que verdade! Olha, está acordando, gente! Está acordando! Ai, meu Deus! Quem está falando tão alto? E olha, pessoal! A gente comprou essa roupinha e estava calor aqui! Mas bem hoje está friozinho, então a gente colocou uma calça por baixo, uma blusinha por baixo e ela está toda aquecida aqui, né? Com o cobertorzinho que ela ganhou da vovó Lu, hein? Ai! Ai, está reclamando! Quem está me acordando, gente? Ai! Oi, coluna fica vermelha! Fazendo força, pessoal! Mas então vamos ver o que a gente preparou para a festa dela? Vamos lá! Então vamos lá! Tchan, 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 tchan! Olha só, gente! Olha que lindo! Nós preparamos essas maçãzinhas que está escrito Dora, que a gente espera que seja o apelidinho dela, né? Não sei se a gente vai acostumar, né, Isa? Aqui, olha o bolo! Olha que lindo o bolo dela! Isa Dora, um mês... Está vendo que lindo de Branca de Neve? Sim! Muito fofinha! Ela tem brilho, gente! Tem um gramadinho, ó! Eu adorei! Eu também! E uma coisa que a Isa adora comer, né, Isa? Mirulitos! Ai, eu adoro também! Eu também! E adivinha? A gente aqui em casa, a gente gosta muito de um chocolate! Só que não é o chocolate marrozinho, não! A gente gosta de chocolate branco, gente! Olha que espiritução de chocolate branco! Hum! Que a gente vai se esbaldar! E daí tem um pouquinho de salgadinho aqui, né? Que a gente é pouca gente, então não precisa de muito! E também tem mini churros! Já vão escrevendo aí, pessoal, nos comentários, né, Isa? O que eles têm que falar? Quem gosta de salgadinho... Hum, qual chocolate que vocês gostam? Coxinha, risole de carne, negocinho de queijo e presunto, veninha... Eu gosto de bolinha de queijo! Bolinha de queijo é o mais... Gosta de bolinha de queijo? Ai, que delícia! E você, maçudinha? Eu também! Gente, aqui em casa o pessoal é muito de queijo! Eu gosto de todos! E quem gosta de mini churros? Eu gosto! Ai, meu Deus! Essa daí é a primeira vez que a gente vai provar! Eu tô curiosa pra ver como é que eu gosto! E deixa eu mostrar pra vocês uma coisinha que a gente comprou pra tirar as fotinhos da Isadora de mesversário! Olha isso, gente! Eu sou um sofazinho! Eu sou um sofazinho! Você achou fofo, maçudinha? Eu também! Viu, gente? Ó! Agora que ela é bebezinha, ela fica deitadinha no sofazinho... Vocês vão ver a foto... E quando ela crescer, ela pode sentar, né? Vai até o aninho dela, né, papai? Vai até o aninho! Ela ficou maravilhosa, gente! Escrevam isso e vocês gostaram! Ai, a gente apou! Olha isso, então... Cute-cute! E olha... Agora tem gozinha aqui, ó! Aquela velha cochona... Ela queria um colo! Ela adora um colo, né, papai? Ela adora! Tava fazendo força, mas é que ela só queria um colinho ali, ó! Como ela se parou! Verdade! Deixa eu virar a câmera, pessoal! Pessoal! Eu e o papai estamos ficando, ó! Ó, ó! Super musculosos! Braço forte, costas fortes, né, Isa? Sim! Porque a gente reveza! A Isadora ama! Ama um colinho! Adora! Então, papai ficou pouco, né, papai? E a mãe também! E eu também! E ela tá engordando, gente! Ela nasceu com 2,740 kg! 40! Agora a gente foi pesar ela na pediatra... Ela tava com 4,190 kg, gente! Pessoal! Até a pediatra falou que ela engordou o dobro que ela devia ter engordado! Falou que isso é saudável, né? Que tudo bem, mas que ela tá bem grandona e pesadona! E ela cresceu bastante também! Acho que ela tá com 24 centímetros, né? É! E até a cabeça dela cresceu também, gente! Também! Deu um salto naquela coisa! Ela deu uma esticadona, gente! Então, tá pesada aqui pros nossos bracinhos, né, papai? Às vezes é a posição, não é só o peso, né? Que a gente fica e daí que acaba doendo! Mas agora eu vou colocar a câmera no tripé, porque a gente tem que é comer, né, gente? Comer! Não, mas a gente tem que cantar parabéns! Ah! Acho que alguém tá com fome! Esquecendo esse pequeno detalhe de cantar parabéns! Mas eu também tô com fome! Tá com fome? Então vamos cantar esse parabéns logo, porque eu quero comer! Vamos cantar! Vamos lá, então, cantar esse parabéns, gente? Vamos! Ó, vocês são de casa, cantem junto, hein? Vamos lá, todo mundo! Um, dois, três e... Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Parabéns pra você! Nessa data querida! Muitas felicidades! Muitos anos de vida! Viva essa glória! Ela não vai assoprar a velhinha, porque ela ainda não assopra a gente! Não tem velhinha, né? Finge que ela assoprou bem forte, assim, fez um pedidão! Ai, menina, gente! E agora, o momento mais esperado pela Isabela! Qual é o momento? Pela Isabela! Vamos experimentar essa comida, gente? Vamos ver! Ai, 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 quem nós vamos comer aqui? Ai, eu corto esse bolo primeiro! Quer cortar bolo? Vamos fazer uma pose de foto, então, pra registrar? Vamos! Vem! Todo mundo ajudou! Família! Um, dois, três e... Cheese! Agora, vamos ver! Vamos! Vamos! Ai, eu vou começar... Eu vou lá pegar, eu vou lá pegar, então, uma faca, uma coisa pra comer esse bolo! Enquanto isso, eu vou comendo salgadinhos! Ai, mas eu não tenho coragem de comer esse bolo, gente! Ai, ele é tão bonito, né? Ai, porque esse salgadinho é muito bom! Salgadinho! Eu vou comer um pirulito! Hum! Esse daqui, ó! O que você sabe que é esse? Vai nem ver como é o seu lado mesmo, já que é que acabou e visitou! Vai lá bem, pai, que eu posso pro pessoal, então, que eu tô mordida no pirulito! O cara mesmo, ela consegue morder! Deve ser durinho, quer um chocolatinho! Vai morder a cabeça da Branca de Neve! Queita! Muito pior de coisa de presunto! Não dá dó, gente! De morder essa coisinha fofa! Gente, peguei a câmera aqui pra fazer um close da maçudinha comendo aqui! Ai, meu Deus! Ela quer morder a cabeça da Branca de Neve! Vai, filha! Não vai nem chegar lá, acho, hein? Não, não! Chegou! Ah, meu Deus! Tá duro! Vai, cara, eu tô duro! É que é chocolate, Melho, duro! Vai, morde! Ih, tá com os dentes pra aqui! Morde menorzinho, né? Ela quer devorar a Branca de Neve de Mordente! Ó, as mordidas da maçudinha! As pôs, as pôs, mas não mordeu! Deixa eu fazer uma mordida, deixa eu tentar! Ai, meu Deus! Ó o tamanho da sua boca, gente! Eu vou morder desse lado, que o outro ali ficou meio babado! Deixa eu ver! Tá babado mesmo! Tá babado! Eu vou morder aqui, ó! Nossa, é molhão! Mas não é forte! Olha a mordidona! Mas tá duro! Não dá, papai! Tá gostoso! É que é um chocolatinho grossinho, ó! Mas não vai te desperdício! Eu vou comer tudo o meu chocolate, que eu também vou pegar um aqui, ó, gente! Mas primeiro eu quero salgado! Eu vou comer salgado! Eu também vou pegar no salgadinho! Primeiro eu gosto do salgado, depois eu vou pro doce! Verdade! Eu também! Primeiro o salgadinho! Ai, mas eu tô com vontade de experimentar esses churros! Hum! Mas eu vou comer os churros também, hein? Mas eu vou comer os churros aqui, então eu já volto com vocês pra experimentar os doces, pessoal! Vou pegar uma faca pra cortar o bolo! Verdade! Agora eu vou experimentar esses churros! Vamos ver se ele é gostoso! Eu não vou experimentar! Ai, ai, ai! Experimenta, macidinha! Nossa, enfiou inteiro na boca, mas ia dar uma mordidinha! A menina é colossa! Ela achou melhor não arriscar depois no pirulito, que não deu certo! Gostoso! Agora tá mastigando o bolo, né? Que tá gigante! Eu também vou experimentar! O papai também vai! Ai, meu Deus! Mas a Adorinha falou, me dá, me dá! Olha, que é um pulo! Gente, mas agora, vamos cortar? Vamos! Ai, eu não tenho coragem, eu não tenho coragem! Olha, gente, deixa eu dar um pão nesse bolo! Tchan, 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 tchan! Olha que lindo! Parece até de mentira, né? Parece que mentira! Mas ele dá pra comer quase tudo, né? Quem aí sabe qual que é o sabor desse bolo? O que será? Chocolate? Boa ideia! Abacaxi, banana ou morango? O que vocês acham? A gente vai dar muito coração pra quem acertar o sabor do bolo, hein, gente? Isso aí! Vamos ver! O que vocês acham que é? Escreva nos comentários! Mas eu vou cortar! Mas vai cortar o bolo! Deixa eu colocar aqui o pratinho, gente! Não pode trapacear depois que ver! Ah, é verdade! Isso que vocês viram! Pode escrever depois que já descobrimos! Vamos lá! Quer segurar aqui pra mim, filha? Eu vou cortar! Ai, meu Deus! Deixa eu ver, gente! Vai um pouquinho mais pro lado! Vai um pouquinho mais pro lado! Pronto! Meu Deus! Ai, que medo! Ai, que medo! Ai, que medo! Deixa eu tirar o lacinho, gente! Ai, ai, ai! Agora eu vou pro outro lado aqui, ó! Meu Deus, meu Deus! Que medo! Ai, é que eu vou estragar a maçãzinha! Ai, gente, que medo! Não, 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 não! Não, não, não! Não, ainda não, ó! Só as coisas do... Deixa eu ver! Deixa eu ver! Dá pra ver que tá cortado! Deixa eu tirar isso daqui! Tcham, 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 tcham! Eu não consigo pegar! Segura aqui, filha! Segura aqui! Ai! Tcham, 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 tcham! Tá filmando, Isa? Tô! O que tem ali? Do que que é? Ai, eu já vi! O que é isso daqui? Eu já vi! Eu também! Olha, gente! É de morango! É quatro leites de morango! Hum! Quem que gosta desse sabor? E pra quem que vai o primeiro pedaço? Pra quem, papai? Eu acho que o primeiro pedaço vai pra todos vocês inscritos que estão aí acompanhando a Isadorinha desde a barriga até o nascimento. Sempre escrevem coisas fofas, bonitas. Escrevem! Desejaram que ela tivesse muita saúde, muita alegria. Que dão todo esse carinho, né? Pra ela e pra gente também. É, então o primeiro pedaço é pra vocês! Então foi isso, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostaram, não esqueçam de deixar muito o like, tá bom? Tchau! 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 Tchau!